Música Presadas tucanos e tucanos, estamos aqui para convocar todos e todas em Minas Gerais para o nosso projeto de cidadania, para o nosso projeto de levar a todos os rincões dessa Minas Gerais a proposta de distribuir o poder de uma forma mais equitativa entre homens e mulheres. O PSDB Mulher de Minas Gerais está preparado e de braços abertos para receber todas e todos nesse nosso novo projeto, nesse caminhar em direção à nossa proposta maior de eleger Aécio Neves para presidente da República. É necessário que estejamos todas dispostas a filiar as nossas companheiras, participar de eleições em todos os níveis, trabalhar para que em cada setor da sua cidade a gente possa levar a bandeira tucana, a bandeira da igualdade de poder entre homens e mulheres. O PSDB está com uma estrutura para capacitar mulheres, para levá-las a enfrentar o grande desafio que é a ocupação dos espaços de poder. As mulheres são 52% do eleitorado e mesmo assim, até hoje, somos apenas 10% na maior parte de todos os espaços seletivos. Então, nós temos que mudar essa proposta e fazer com isso um novo caminhar para que a democracia brasileira seja realmente uma democracia para todos e de todos. O PSDB Mulher está de braços abertos para receber a todos e que em cada um dos diretórios das comissões provisórias e em cada um dos nossos municípios seja fincada a bandeira do PSDB e do PSDB Mulher de Minas Gerais.